Hoje o CQC vai investigar a honestidade dos brasileiros, não nas ruas, mas num táxi. Será que dando a oportunidade certa aos taxistas são honestos? E os passageiros? Se dermos a mesma isca, será que eles vão cair? É o que veremos hoje no teste de honestidade. Nossa produtora hoje pegou vários táxis e esqueceu um celular e uma carteira com 320 reais em cada um desses táxis. E assim que a corrida dela termina, nosso outro produtor faz sinal, entra no mesmo carro e encontra os objetos. Censa, boa tarde. Senhor, posso pegar o que você aí? Tá livre ou não? Tá livre. Ó, tudo bem? Tudo bem. Vamos ali pra Pompeia. No papel de cidadão honesto, ele informa sobre os objetos esquecidos. E senhor, tem uma carteira, um celular atrás. Será que é daquela menina? Ah, já sei. É dessa menina aí, ó. Tem mais alguma coisa? Não. Daqui a pouco vai ter um posto ali e a gente pode encostar nele rapidinho. Pra deixar o taxista mais confortável, nosso produtor pede pra ele esperar um pouquinho enquanto ele vai comprar alguma coisa. É hora de ligarmos para o taxista. Tô pedindo. 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 O taxista pegou 100 reais da carteira da nossa produtora. Quando eu fui questionar o que ele fez, ele acelerou o carro, quase que me levou pendurado ali na janela. Muito legal, hein? Muito honesto. Vamos ver outro. Tá livre aí? Cara, tem uma... Oi? Carteira, um celular aqui, mano. Deixa eu ver aí. Um pouco é dela, né? A filha aqui, você vai me ligar, eu vou pra ela. Deve ser dela. Ela vai me ligar. Aí. É, cara. Pôr de cliente? É. É, pode parar tudo aqui, mano. Aqui e o meu aqui na frente, mano? Não tem problema, eu vou rapidinho ali. Aí, cara. O chamado está sendo encaminhado para caixa postal e está assustada a cobrança por azul final. Olha lá. Que isso, o taxista está guardando a carteira e o celular dentro do porta-mala. Mano, tem como a gente esperar mais uns 5 minutinhos só porque minha namorada está vindo e ela vai vir de carro com a gente aqui? E aí, e a menina, alguma novidade? Ela está ligada ali, mas eu não sei, é mexer no telefone. No telefone, né? Ela dá. Tudo bom. Tá bom, mano. Como é que faz para atender um celular no porta-malas, hein? Vamos perguntar para ele. Pode fazer uma enquete rapidinho com o senhor? Como vai? Como é o nome do senhor? É Rui. O povo brasileiro é um povo honesto ou desonesto? Pilanta, cara. Safada. Pô, é tudo desonesto lá no congresso lá, pô. Você não acha que eles são desonestos só porque tem oportunidade? De roubar. Então é a oportunidade que faz o ladrão? É, isso, é por aí. O senhor é um pessoal honesto? Eu creio que sim. Se o senhor tiver uma oportunidade de ficar com alguma coisa que não é do senhor, o senhor jamais vai ficar, né? Não, 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 não. Se eu esquecer alguma coisa dentro do seu táxi, o que o senhor faz? Devolvo. Maravilha. Se eu esquecer o meu celular dentro do táxi e ligar para ele, o senhor atende e devolve? Atendo. E aí vai devolver? Isso. Então eu quero entender por que o senhor escondeu dentro do porta-mala a carteira e o celular que a gente deixou dentro do táxi. Como é que é? É, a carteira e o celular que a gente deixou dentro do seu táxi, por que o senhor escondeu dentro do porta-mala? Meu amigo, eu não escondi nada. É, a carteira e o celular que a nossa produtora deixou dentro do seu táxi? Tá com o senhor aí? No meu carro, foi? No seu carro. Vamos ver, vamos ver. Dá um espacinho aqui. Vamos ver. Isso mesmo. Vamos ver, o que tem dentro? Não. Tá aí, ó. Ó, a cabeça lá. Deixa eu ver. Tá aí. Dinheiro. Ué. Tá, tá. Ué, o senhor viu? Tinha um pouco de dinheiro aqui dentro. Por que o senhor guardou no porta-mala? Eu ia devolver ela. Eu tô com o passageiro aí. Eu ia devolver ela. Ah, se eu ia devolver? Mas por que que quando a gente ligou, o senhor não atendeu? Eu não sei, é mexer no telefone, viu? Entendi. E o dinheiro que tava dentro da carteira? Hã? O dinheiro que tava dentro da carteira. Por que que o senhor pegou? Não, eu ia devolver. Ah, o senhor ia devolver. Eu ia devolver. Por isso que o senhor escondeu no porta-mala. Não, isso. Eu ia devolver. Eu só não entendi. Eu queria entender mesmo por que que o senhor tirou o dinheiro da carteira e não deixou ela ali dentro da carteira? Não, porque ia entrar outro passageiro, ia pegar a carteira com o dinheiro e tudo, cara. E não é mais fácil o senhor deixar a carteira com o dinheiro dentro? Por que que tinha que ser no porta-malas? Mais seguro. Mais seguro. E o dinheiro também é mais seguro no seu bolso. Não. Agora é hora de inverter o jogo e fazer o papel do taxista. Será que um passageiro passa no teste de honestidade? Dessa vez, o nosso taxista contratado deixa a carteira com o dinheiro e o celular no banco de trás do táxi. Eu vou aqui na Faria Lima. A gente vai ligar no celular que a produção deixou dentro do táxi para ver se ela vai atender ou se ela vai esconder no meio das sacolas dela. Meu amor, essa manhã em Salvador. Essa manhã em Salvador, minha filha grávida de oito meses para levar a gente para... Para levar a gente para... Nossa, ela mal se contém de emoção e tenta disfarçar. A gente não pode mostrar o rosto, mas vai por mim. Ela tá muito empolgada. Vou tentar de novo. Olha só. Literalmente embolsando tudo. Que beleza, hein? Deu R$ 22,90. R$ 20 tá bom, né? Vou cobrar R$ 20. R$ 30 é pouco. Era a senhora. Vamos lá bater um papo com ela. Diz uma coisa. A senhora acha que o brasileiro é um povo honesto? Não. Se a senhora encontrar uma carteira com dinheiro e um celular dentro de um táxi, a senhora pega ou tenta devolver para o dono? Eu tento devolver. É mesmo? A senhora já perdeu alguma coisa num táxi, alguma coisa assim? Eu já. E aí devolveram para a senhora? Não. Essa pessoa que ficou com isso que a senhora perdeu, a senhora acha que é uma pessoa honesta ou desonesta? Eu acho que é honesta. Sei lá, se eu perco meu celular, tento ligar, aí a pessoa que acha não encontra, você não acha que é um pouco de falta de honestidade? Eu acho. Então por que a senhora não atendeu quando eu te liguei? Eu não sabia, amor. A carteira com dinheiro a senhora também não sabia? Não. Ah, tá aí? Mas eu achei no táxi. Ah, e aí a senhora não pensou em devolver para o taxista para ele achar o passageiro ou nada? Não. E o celular que estava ligando, a senhora não pensou em atender também? Também não. Por quê? Amor, por favor. Aqui comigo. A senhora achou que foi uma... a senhora tirou a grande sorte quando a senhora achou a carteira e o celular? Não. Não preciso. Ah, mas a gente desconta, ela precisa, então. A gente acabou, né? Isso, ó. Dinheiro, carteira, tudo certinho. A gente conseguiu recuperar tudo dentro da bolsa da passageira. A senhora passou ou não no teste de honestidade do CQC? Não. Que senhora mais elegante, né? Acima de qualquer suspeita. Tem grana. Precisou nem pegar o nosso dinheiro para pagar a corrida? Tá aí, ó. Carteira e celular ela estava levando. Estava dentro da bolsa dela.